Música No dia mundial da água, a comissão de saneamento ambiental da Alerj realizou uma reunião para cobrar da concessionária Águas do Rio ações para solucionar os problemas de fornecimento de água e saneamento de esgoto no estado e o detalhamento dos recursos investidos até agora No encontro, os parlamentares debateram os problemas relatados pelos usuários do serviço de água e esgoto sanitário nas áreas dos blocos 1 e 4, que abrangem as regiões sul, norte e centro da capital e mais 26 cidades do estado De acordo com a deputada Lucinha, o BNDES aprovou em 2022, por exemplo, mais de 15 bilhões a concessionária para investimentos nessas áreas, mas até agora nada foi entregue à população O investimento do BNDES foi para nos primeiros 12 meses alguma coisa acontecesse em relação à questão do saneamento básico principalmente na área da Baixada Fluminense Isso não aconteceu A empresa ganhou a concessão, ela continua cobrando do morador que por muitas vezes não tem nem água na torneira, mas a conta chega e os investimentos que eram para ser realizados, eles não realizam Aí a desculpa é dizendo que tem que ter o plano diretor de água e esgoto Ora, se o dinheiro que foi liberado para que eles pudessem comprar a parte do lote 1 e do lote 2 foi justamente para investir na passaneamento, como é que não gasta? É uma incoerência De acordo com a Águas do Rio, cerca de 1 bilhão de reais foi aplicado nesse primeiro ano em intervenções emergenciais E mais de 3 milhões de atendimentos foram feitos, com uma reformulação da ouvidoria e programas como Afluentes, de comunicação direta com a comunidade No entanto, a empresa sabe que muito ainda precisa ser feito e informou que só conseguirá apresentar um cronograma detalhado após a conclusão do plano diretor, que está em fase de elaboração e será apresentado à agência reguladora em maio Nós temos a previsão contratual de entregar até maio os planos diretores de água e esgoto de todos os municípios da área da concessão Mas independente disso, nós já fizemos um planejamento inicial de necessidades que nós tínhamos identificado Desde o primeiro dia da concessão, nós fizemos 100 obras logo nos primeiros dias Mais de 3,3 milhões de pessoas foram afetadas positivamente por essas obras 250 mil nunca tiveram acesso à água tiveram pela primeira vez com essas nossas intervenções E nós fizemos muitas intervenções, principalmente aqui na capital na área de melhoria dos equipamentos de esgoto sanitário A partir desses planos é que nós conseguimos fazer o detalhamento de cada um e colocar isso no tempo E por isso que nós dividimos a empresa em várias superintendências para dar agilidade e simultaneidade nessas ações Com mais de um ano e meio de atuação da Águas do Rio no estado os deputados também cobraram da Agenersa a fiscalização dos serviços para a população com multas e notificações à empresa Eles destacaram que os problemas da rede não podem justificar a falta de resultados e investimentos por parte da companhia uma vez que eles já eram conhecidos na época da licitação Presidente da comissão, o deputado Jari Oliveira lembrou que a água é um recurso primordial e que a comissão vai continuar cobrando dos responsáveis a entrega desse serviço essencial à população do estado O objetivo e o foco é a audiência pública no dia 12 de abril às 10 horas onde em nome da população estaremos tratando junto com a população, com a concessionária a melhoria do serviço apresentado pela concessão do estado do Rio de Janeiro É público e notório O serviço até nesse momento prestado pela concessionária deixa a desejar e muito para a população E eu como presidente da comissão de saneamento ambiental podem contar comigo com a comissão que nós juntos iremos trabalhar e muito para que possamos melhorar esse serviço em prol da nossa população do estado do Rio de Janeiro Música Música